Como fica o caso de alguém que já emitiu o título de residência e que está apenas aguardando? Eu emiti o meu título de residência no mês de maio, lá no CEF de Lisboa, e caso a emissão continue demorando, onde poderei reclamar? Desde maio, aguardando a autorização de residência. E aí, agora retoma pra onde? Eu tenho relatos aqui de clientes que conseguiram autorização de residência, praticamente chegaram, chegaram, um mês e pouco, já estavam com autorização de residência na mão, tá? Um mês e pouco, dois meses. Agora tem casos da forma como o nosso colega relatou. 90 dias, cento e tantos dias e não chega, não tá chegando. Eu tenho aqui um relato fresquinho de ontem, tá? De um inscrito no Instagram, ele me chamou e me relatou isso. Ele disse, perguntou se o agendamento dele continuaria no mesmo lugar, confirmou que sim, ele conseguiu o atendimento só pra perguntar, se apresentou, né, alguns dias antes, se apresentou e me disse o que a gente reportou a ele. Ele falou, olha, o processo normal, nós já estamos recebendo o seu documento, no caso dele, a gente procura o trabalho, recebendo o seu documento, tá tudo certo, seu contrato de trabalho, só que eu não sei se vai chegar com 90 dias, no mínimo 120 dias. Então eles também estão se organizando contra essa questão do prazo. Agora, no seu caso, eu acredito que o seu documento foi extraviado, pode ser que tenha sido. E aí, se foi, você deve voltar nessa mesma delegação, vai de manhãzinho, tenta falar com segurança, por favor, deixa eu entrar, deixa eu olhar a situação, né, seis meses tô aguardando, preciso muito desse documento. Quem sabe não voltou, costuma voltar. Caso não tenha voltado, teria que ir na central e ver se voltou pra lá também. É bom ver com o CTT se também teve alguma questão com o problema da entrega. É bom, vale você ir lá, teve alguma remessa, foi enviado pro meu endereço nos últimos meses e tal, porque pra você investigar, saber o que aconteceu, não é normal, seis meses. Não, 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 é normal. Outra coisa que também pode ver, que já aconteceu, o oficial do SEF recebeu os documentos dele, viste procurando trabalho também, recebeu os documentos dele, disse que tava tudo certo, era só esperar 90 dias. Ele falou 60, aí ele esperou 60, esperou 90, aí veio desesperado. Falou que na segunda página do protocolo, dizia que em 10 dias ele tinha que atualizar o endereço dele, senão o processo ia ser arquivado. Ou seja, o oficial informou uma coisa e deu um documento dizendo que faltava. Mas eu disse, ó, vai lá, tenta conversar com o oficial mesmo sem agendamento, explica. Você tinha me informado isso. Esse protocolo aqui, tava faltando? Porque pode ser também uma impressão, eu não sei. Então, olha isso. Olha se, na verdade, ele não te informou que chegaria, mas no sistema ele colocou pendência. A gente tem que ler tudo que a gente recebe, tá bom? Exato. Então, na hora que saiu dali, pegou a documentação, olha tudo direitinho, porque pode vir essa pendência mesmo e é comunicada ali pelo papel, falando qual documento que tá faltando e o prazo que você tem pra retomar e mostrar essa documentação, né? E às vezes ficou faltando alguma coisa aí, a pessoa não viu, tá lá esperando e vai ficar esperando, porque já era, né? No sistema tá como pendente. E a carta convite, como fazer? Meu irmão vai ficar na minha casa turismo em novembro agora, nesse mês. Antes tínhamos uma carta convite ali com o modelo do CEF. E aí, continua usando do CEF? Já tem carta nova por aí? Como é essa situação? O tema de responsabilidade, na verdade, não é exclusivo de Portugal. Na verdade, todo espaço Schengen tem uma forma de você mostrar que tem um anfitrião, são regras meio que unificadas. Obviamente, a gente tem ali cartas, modelos de cartas com as autoridades migratórias do respectivo país dos estados-membros, do espaço Schengen. Só porque tem uma bandeirinha do CEF ou bandeirinha da AIM, não vai ter diferença, não tem problema. Você pode, na verdade, fazer com as suas palavras, seu anfitrião, na verdade, né? Fazer com as palavras dele, direitinho, digitado, bonitinho. É autenticar com o notário, autenticar com o advogado, o solicitador não tem problema, assinatura. E pronto, você já tem ali o documento, tá? Ele vai servir. Agora, o que eu lhe indico é usar um documento que hoje tem sido padronizado, que vem do MNS, esse padrão. Ele está em francês, inglês e português. E nele serve para qualquer caso. Então, para você evitar esquecer de escrever alguma coisa. Tem as caixinhas certinho aonde você marca, se é para fim de alojamento, se é para fim de subsistência, com o nome, qual é o seu grau de parentesco, se tem, se não tem, se é amigo, se é colega, se é vizinho, se é namorido. Tem tudo. Por muito tempo, a gente ficava assim, e agora, vai usar isso, não vai? Na época do visto. Para você evitar dor de cabeça, use esse do MNE. Inclusive, essa é uma outra surpresa. Vou disponibilizar também essa carta aí para a nossa inscrita e para que todo mundo use ela. Maravilha. E, como o senhor falou, então, tem o inglês e espanhol e português. Se vem em um voo direto, Brasil-Portugal, tudo bem, você coloca ali o português. Mas vai fazer uma conexão, uma escala, na Espanha, por exemplo? Traz a de Portugal, em português, e traz a em espanhol para facilitar ali na imigração também, né? Consegue me dizer se posso ir até Portugal com o meu visto de procura de trabalho antes da data informada no consulado? Exemplo, informei que iria no dia 10 de dezembro, ou posso ir antes? E aí? Poder, você pode, mas você não deve. Se você entrar em um território português como brasileiro, só com o seu passaporte, isenção Schengen, o registro que vai ficar no sistema é que você entrou com isenção de visto. Podem te perguntar ou não qual a finalidade. Geralmente, o pessoal vem em turismo, mas não necessariamente isenção Schengen é turismo. Na verdade, é trânsito por 90 dias no espaço Schengen, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, ele vai colocar essa anotação, mesmo que você tenha visto. Por quê? Porque o seu visto não está dentro da época da varidade, mas você pode entrar em Portugal. Se a gente trocasse um pouquinho a figura, e você fosse de um país que não pudesse entrar em Portugal sem visto Schengen, ou qualquer outro tipo de visto, você não poderia entrar antes dessa data. Mas como você é brasileiro, você pode. Então, você entende que a possibilidade dele colocar o registro como isenção Schengen é grande? Talvez ele não coloque. Talvez ele coloque que você entrou para procurar trabalho, o que for. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Porque se ele colocar ainda assim, você vê que é um jeitinho, você está extrapolando os 120 dias, que seria, e a gente não tem como pensar assim, ah, não, mais um pedacinho da isenção Schengen, de turismo, e mais um pedacinho. Não pode, porque você, teoricamente, teria que sair do espaço Schengen e fazer uma nova entrada. Então, o ideal é que não entre. Acabar dando um problema ali mais para frente, pegar alguém ali, um funcionário que não está num bom dia, numa boa situação, e arranjar um problema. O melhor é seguir, então, pelo visto, que é a data que o visto coloca ali. E uma coisa que me perguntam muito, uma pergunta muito recorrente, as pessoas têm dúvida. Mas o meu visto, ele vale, então, é 120 dias, é essa data que está, é a data que eu entro, como é que é? Então, vamos lá. Quando a gente vai aplicar para o visto de residência, a gente escolhe qual é a data inicial. E a data final vai ser 120 dias. Porque o português pensou que é melhor assim, visto de residência é só 120 dias. E o de estado temporário é até um ano, quer dizer, ao contrário, né? Mas é assim que gostaram, o legislador pensa assim, é o jeito dele pensar. Só que aí, dentro desses 120 dias, obviamente, você vai solicitar a autorização de residência, né? A autorização de residência é maior do que o visto. O visto, ele vai servir só para ser o quê? O fato gerador, a sua motivação que você entrou. Mas depois ele não importa, já acabou os 120 dias, a sua autorização que vai prevalecer. Então, você pode e deve entrar dentro dos 120 dias, mas não necessariamente dentro do primeiro. Então, eu até entendo a dúvida do colega, ele está pensando, poxa, se eu entrar antes, é normal, eu entro antes, mas aí os 120 dias, ao invés de ser lá, vai ser agora que eu entrei. Não pode. Os seus 120 dias é a partir exatamente daquela data. Você pode entrar um pouquinho depois, se você quiser, só não indico que perca o agendamento, ou que não consiga ali, por exemplo, uma vaga de trabalho, se for de procuro de trabalho, para poder se apresentar. Então, tem essa peculiaridade. Dentro dos 120 dias, você pode entrar. Mesmo que entre 10, 20, 30 dias depois, você pode entrar, na verdade, faltando 10 dias. Não tem problema, você está dentro da validade do seu visto. Lembrando que, para esse ano especificamente, se a pessoa entrou com visto em janeiro, não tem problema, mesmo que tenha estourado os 120 dias do visto de residência dela, está prolongado até o dia 31 de dezembro. Nós temos esperança, que talvez a gente vai ter mais um no finalzinho do ano. No último minuto, eles geralmente promulgam, para que ano que vem, estenda um pouco mais. Porque a gente sabe que é as vagas, principalmente para regrupamento. Porque não é nem uma questão da pessoa que vem com visto. A pessoa que vem com visto, ela quer ter logo a autorização de residência dela, mas, às vezes, ela não consegue. Veio sem agendamento, não consegue o agendamento, o agendamento está longo. Então, ela não consegue, dentro daquele prazo, estar com a autorização de residência. E aí, temos esse decreto do governo. Vamos ver como é que fica no ano que vem, em relação a isso. A autorização CPLP vai continuar normalmente com todas essas mudanças? E como é que é essa questão do papel digital, do cartão da autorização de residência, que essa é a dúvida do Fernando? A CPLP continua firme e forte. Talvez não tão forte, mas firme. A CPLP continua, a autorização de residência CPLP continua. A princípio, nós não temos nenhum tipo de lastro que vai acabar amanhã, não é assim um indício que vai acabar. Nós temos sim notificações, eu vou falar sobre isso, da UE, em relação à existência dela, à existência do visto CPLP, etc. Mas ela continua, ok? E, outra coisa, quem fez, tem segurança jurídica, você seguiu a legislação. Se eventualmente, no futuro, isso mudar, o que for, você está resguardado para trocar para tradicional, o que for, que algumas pessoas até conseguiram fazer isso, pegar CPLP, depois trocaram para tradicional, não é o comum. Na verdade, o comum é negar, mas muitas pessoas conseguiram, eu tenho clientes, tem inscritos que conseguiram, tanto bater ali na tecla, por problemas de precisar, a maioria caminhonista, precisava trabalhar e a empresa na Alemanha não aceitava, toda aquela situação. Então, a CPLP continua, a tradicional continua, só ir no seu agendamento normal, levantando todos os documentos, igual a gente explicou lá no comecinho do vídeo, de acordo com o seu visto, e a gente tem agora também a expectativa que a AR tradicional, a tração de residência, também poderia ser solicitada de forma virtualizada. Agora, como que vai ser isso? Pode ser uma coisa maravilhosa. Como seria? Você vai baixar um aplicativo, vai para um lugar iluminado, vai pegar a sua fotinha, vai colocar o dedão digital e a carteirinha vai chegar na sua casa. Ó, já pensou que tecnologia massa, mara? Igual o banco, né? O banco vai olhar assim e tal, só para confirmar a sua identidade, colhe a biometria, colhe tudo ali, olha que beleza. Agora, imagina se, não, agora vai ser tudo online. Beleza, você consegue fazer seu agendamento online, tudo, aplicação, tudo. só que, para liberar o cartão, tem que colher a biometria e para colher a biometria tem que fazer agendamento para o telefone. Já pensou que loucura? Então, não tem como saber como vai ser. Agora, a taxa vai manter-se o valor do corrente ano, né? Ao invés do aumento de 33%. Quem aplicar online vai ter esse benefício, né? Isso aí a gente sabe. A gente sabe que vai ter a possibilidade de solicitar a autorização de residência tradicional de forma digitalizada ou ainda. Existe a previsão, melhor, né? Que vai ter, eu não consigo afirmar, mas existe essa previsão. Então, é isso aí. A gente teria três formas de solicitar a autorização de residência. Talvez, essa autorização de residência tradicional não seja exatamente como a tradicional. E aí vem o outro problema. Porque quando a RCPLP surgiu, tudo lindo, depois de outros problemas. tem que estar no modelo ali específico para a União Europeia aceitar tudo certinho e não ter, novamente, esse problema, né? Do que está tendo com a RCPLP de ser fora do modelo convencional. Então, são coisas que ainda precisamos saber no que vai dar. Exato. E a pessoa que ela necessita desse modelo tradicional por conta do trabalho, de uma situação específica, quando surgir a online, veja bem se vale a pena fazer por ela. Porque às vezes é melhor pagar um pouco mais caro e seguir pelo caminho, né? Se você exige, você precisa daquela autorização de residência. E aí Legenda Adriana Zanotto